Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é véspera de Natal, está tendo a decoração linda aqui no condomínio. São nove e um pouquinho, acho que vai dar dez horas da noite. E eu entreguei o último kit, quase agora há pouco, foram oito. Nossa, eu tô bagaço. Olha pra menina como tá, um bagaço. Então eu vou me arrumar, tomar um banho rápido. E eu vou me arrumar pra descer aqui, pra celebrar o nosso Natal, mostrar pra vocês a ceia e a decoração de Natal também do condomínio, que faltou eu fazer esse vídeo. Então gente, já estou pronta, tomando um banho rápido, dando em perfume e atolei creme nos cabelos. Pra poder dar certo, né? Ó o louco da garganta. Ficar aqui mesmo em casa, em casa tive festa. Ficou um pouco tremida a câmera, né? 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 O que é isso? 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 O que é isso?